Você sabe quantos pulmões o ser humano tem? Não é dois pulmões, não. Você sabe mais de um. Olha aí, é como se é menos. Rapaz, o ser humano só tem um pulmão. O que tiver dano é negativo. Dois. Dois pulmões. Não é pulmão, é pulmões. É mesmo? É. E você que dançou com o Gogo Boy, não foi naquele dia? Mas não vem o caso agora, nesse momento. Ok? Obrigado. Você sabe qual é o nome do vice-presidente do Brasil? Eu tô por fora agora, não tô lembrado não. Michel... tal, né? Michel Teló. Michel Teló, isso. Michel Teló. Eu tenho o fede de Michel Temer, em casa, que é o cantor, né? Michel Teló, ele é o vice-presidente. E... Michel... Michel Temer é o cantor sertanejo. Aham. E Michel Teló é o vice-presidente. Ah, é, Fabián, não, é? Eu vi até na reposição agora aqui, tem um CD de Michel Temer. É Michel Temer, é verdade, tem o volume 1 e o volume 2. Vice-presidente... É... é a mulher ou o homem? Eu vou dizer. É o homem. O presidente, o presidente... Você... Você... Lu... Lula... É o vice-presidente. Lula, 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 Lula... Não, eu não sei não. André Treme. André... Michel Temer. Michel Temer. Por que você... Ah, é na Michel Teló. Temer. Michel Teló. Michel Teló é o que eu tô. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Qual é o seu nome? Meu nome é José Alba, do nascimento, criado, batizado e cremado. Cremado? O senhor foi cremado? Cremado. Cremado. O senhor foi cremado. Quer dizer que o senhor já foi cremado? E aí? Quantos lados tem um triângulo? Um triângulo, ele tem nenhum. Um lábio. Lábio? Sim, triângulo. Lábio? Sim, tem, tem. Pergunta se tem, diz certo a mim. Um triângulo. Tem lábios? Tem não. Tem o que tem. Ah, tem uns que tem, né? E outros não tem. Muito bem, vai. Por isso, tu vai na televisão, tô cheio de dois disso mesmo. Quatro, né? Quatro? Dois lados. Quatro. O triângulo tem quatro. É isso? Quatro. Só conheço três, porque um triângulo só tem aqui. Quatro aqui, quatro aqui tem três. Três, três bichos, um bico, um triângulo. Mas existem vários tipos de triângulo, né? Tem aquele que toca. Só o outro. Tem aquele triângulo que vocês fazem, é uma papagaia, tem outro triângulo que é mais quadradinho, tem outro triângulo que é maior e vários tipos, né? E se é um quadrinho, hein? Quantas torres Eiffel tem lá nos Estados Unidos? Uma. Torre não, torre Eiffel. É uma só. É a torre Eiffel em Paris. Uma. Uma. Desenrolado, velho. Eu trabalho em rádio, velho. Eu trabalho em rádio, velho. É. Meu camarada, vou dizer uma coisa pra você. Eu nem conheço nenhum lugar que moro. Quanto mais, lugar lá de fora. Eu não conheço nada. Estados Unidos. Sai dele, capeta. Sai. Estados Unidos. Quatro. Quatro, né? É. Não sei, eu não moro lá. Quantas torres Eiffel tem em Nova York? Não, tem uma em Paris. Aleluia! 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 A gente tem um círculo. Ah, o círculo. Só tem um, não. Dois, o superior, o superior, o comércio. Não é isso, não? O círculo? O círculo? O círculo? Não, não tá falando, não. O círculo? Não. Tem um lado só. Porque ele já não conta. O círculo? O círculo é lado. Círculo. Eita, é aí. Agora me pegou. Círculo não tem lado? Você sabe? BAM, BAM, BAM. Que for contar, BAM. Eu, mais ou menos, não fica redondo. Então ele não pode ter lado. Ele pode ter quadrado. Fica redondo, né? Então ele pode ter quadrado, porque é redondo, não tem lado. Em que ano o Náutico ganhou a Libertadores? O Náutico não ganhou a Libertadores, não. O Náutico não ganhou a Libertadores, não. Não, que ganhou esporte. Tem o melhor time de Pernambuco, esporte. Libertadores. Oxe. Não ganhou nem Pernambucão, enquanto mais Libertadores. Nunca. O Náutico não ganhou Libertadores, não. Vitorioso é só esporte mesmo. Em que ano aconteceu o atentado às Torres Gêmeas, lá em Paris? Em 2007, não é verdade? Mas foi na França, não foi? Estados Unidos. Faz um bocado de ano. Eu me lembro. Em Paris, não foi? 11 de setembro de 2001. Apertou. Acho que foi em 82, não foi? Foi no ano que a minha filha nasceu. No dia 12 de setembro de 2001. Garçom, aqui nessa mesa de bar, você já começou a me escutar. Você já começou a me escutar. Valeu? Valeu. Muito obrigado. Valeu? Valeu, valeu, valeu. Valeu? Valeu. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL